A glória da última casa vai ser maior do que a primeira A glória da última casa vai ser maior do que a primeira Você não morre nessa triste, você não morre nessa boa Você não morre nessa extremidade Boa noite povo de Deus Os muito perdoados já chegaram aqui hoje, não sei se aqui tem Tem muito perdoado aqui? Os pentecostais já chegaram aqui? Eu estou numa casa que eu já vi que tem liberdade no espírito Lucas 8, 16 Uma breve palavra Ninguém depois de acender uma candeia Cobre com um vaso e põe debaixo de uma cama Pelo contrário, coloca ela sobre um velador A fim de que todos que entram vejam a luz Profetir sobre quem está do teu lado aí, sobre sete pessoas Você vai permanecer queimando até Jesus voltar Olha para quem está do teu lado e diga Você vai permanecer queimando até Jesus voltar Perguntaram para mim Ô Daniel, você é cantor, saxofonista, músico ou pregador? Aí eu falei, não sou nenhum dos três Eu sou as coisas loucas desse mundo que Deus levanta para confundir as sábias O meu título não está no que eu faço, mas está no que Ele fez Ele morreu na cruz por mim e por você Ele morreu na cruz por mim e por você Para que nós sejamos cheiros do Espírito Santo Eu vim para você que está sobre a tua vida A chama que está sobre a tua vida Não vai se apagar Não vai se apagar Você é apagado embaixo da cama O inferno está lucrando com isso Mas você é em cima do velador Pegando fogo É o céu que lucra com isso E eu vim profetizar sobre a tua vida Deus te trouxe aqui com um propósito E o propósito é queimar O propósito é ser cheio do Espírito Santo Buscar em primeiro o reino de Deus A sua justiça As demais coisas As demais coisas As demais coisas Serão acreditadas Deus não quer ver você queimando Apenas no culto Porque tem gente que queima no culto Mas não queima no oculto Moisés quando via a sarsa pegando fogo Aquilo não era novidade para Moisés Porque ele via muitas sarsas pegando fogo Mas o que chamou a atenção de Moisés É que aquela sarsa queimava E não se consumia Isso significa Ela não tinha um fogo estranho Que hora estava queimando no altar Ou ela estava apagada lá fora Ela tinha um fogo Que queimava continuamente A graça daquela sarsa É que ela queimava Queimava Ela tinha resistência Ela tinha continuidade Eu vim profetizar Isso que você recebeu hoje aqui Vai ser continuidade Vai ser continuidade Não acaba nesse culto Não acaba nesse culto Não acaba nesse culto Mais vale alguém ser curado Do que ser impressionado Com o que você faz Eu vou repetir Mais vale alguém ser curado Do que ser impressionado Com o que fazemos Mais vale alguém levantar Da cadeira de roda Do que vir aqui fazer um jogo Mais vale alguém ser curado Da depressão Do que vir aqui fazer um jogo Nós estamos falando Do poder da adoração Do poder da cura Do poder da libertação Deus não está preocupado Com a sua performance Ele está preocupado Com o seu progresso Ele está preocupado Com a sua continuidade Porque não adianta Pular aqui dentro E pular lá fora Com música do mundo Não é sobre cair na igreja É sobre se manter De pé fora dela E eu profetizo Sobre a tua vida Daqui vai sair Os novos evangelistas Dessa terra Os novos pregadores Adoradores Que eu vou levantar Vozes potentes Desse lugar aqui Porque tem gente investindo Na juventude Dessa igreja Tem gente investindo É daqui que vai levantar Gente cheia da presença De Deus Ei Não precisa o mundo inteiro Acreditar em nós Um está acreditando Estamos juntos Meu irmão Um está acreditando Vamos pra cima Meu irmão Você e Deus São a maioria Não importa quem não acredita No teu projeto Se você acredita Vai pra cima Porque Deus é contigo A sarça pegando fogo E o segredo daquela sarça É porque Deus estava no meio Você só está aqui Eu e você hoje É só porque a graça Te alcançou É só porque a misericórdia Te alcançou Não tinha em nós Nada que nos fizesse Merecedores de estar aqui Mas a graça de Deus Nos alcançou Pessoas não acordaram No dia de hoje Mas a bondade Te alcançou Logo pela manhã Pessoas não acordaram Hoje E a misericórdia Graça Amor De Deus Te alcançou Com essa banda Nesse nível aqui Dá pra ir até umas três A escuridão Pra essa candeia Que eu estou pregando aqui Pode parecer um lugar Confortável Porque tem gente Que está confortável No quarto escuro Tem gente Que está confortável No lugar Em San de Pai Mas desculpa aí Você veio Pra um culto De avivamento Meu irmão E o lugar Do San de Pai Não é o teu lugar O lugar da escuridão Com essa depressão Não é o teu lugar O lugar escondido Abra de partidão Não é o teu lugar Jesus te chamou Pra te dar Notoriedade Sabe o que é notoriedade? Não é estar no cima Do público Mas é viver Cheio do Espírito Santo É viver Teimando Do Espírito Santo O meu avô Chamava Lázaro Tinha 70 anos Estava num culto Como esse aqui Pastor E Deus tomou ele Língua estranha No primeiro banco Pastor Ele começou A falar em língua E a igreja Estava naquele mover O pastor Desceu por aquela escada E pediu Pra toda a igreja Ficar calada E só o meu avô Continuou falando Em línguas Quando o pastor Chegou com o microfone Na boca do meu avô Pra interpretar O meu avô Lázaro Tava falando Igreja Hoje é o meu Último culto Aqui Porque tem um anjo Preparado Pra me buscar As três da madrugada Meu avô Chegou de um culto Como esse Aleluia Contou a revelação Pra minha Vó Maria Quando foram dormir Acordou As três da madrugada E ele viu Um brilho Na cozinha E ele deu Um beijo Na testa Da minha Vovó Maria E falou Meu amor Eu te vejo No céu Porque o anjo Veio pra me buscar E tá ali Na cozinha Meu avô Foi até a cozinha Dobrou o joelho Como era de costume E colocou as mãos assim E a minha Vovó Não quis acordar Porque ela Estou com medo Às sete da manhã Quando ela Levantou mais uma vez Pra fazer um café O meu Vovó Lázaro Tava gelado No chão Todo roxo Porque o Uber do céu Que a vida Buscau Meu amor Teve Enquilamento Meu vô Não é sobre Quanto Que é Viúsa Eu soube o quanto Deus me tem Eu soube o quanto Deus me usa Eu soube o quanto Deus me tem Segundo aprendizado Com meu vô Nunca vi ele Com um microfone Em cima do altar Pregando Nunca teve Uma oportunidade Na igreja Porque a alegria Do meu vô Era ser um obreiro Que recebia Lá na porta Sorrindo Irmão Só que detalhe Quem não pregava No altar Pregava com a palavra Nas praças públicas Meu irmão Pregava com a palavra No supermercado Na onde Deus Na onde Deus levava Quantas vezes Fui Na pipa E o meu vô Lá na praça Com a bíblia Aperta Dizendo Ele está Voltando Ele está Voltando Ele está Voltando Ele está Voltando Terceiro aprendizado Se Jesus voltasse Hoje Estava preparado Não Eu não estou falando Se ele voltasse Daqui a pouco Se ele voltasse Agora Quem aqui está Preparado Pode levantar Sua mão E a volta Do filho Do homem Vai ser assim Vai ser do nada Meu Deus Então sabe o que eu aprendo Com o meu vô Faça hoje O que você tem que fazer Abraça hoje Os seus pais Reconhece o valor deles Abraça hoje A tua mãe Reconhece o valor dela Liga pra quem tem que ligar O mais urgente possível Perdoa quem tem que perdoar Libera quem tem que liberar E foi assim Que o meu vô Partiu E deixou Muitos ensinamentos Pra mim João 15 e 7 Se você Permanecer em mim E as minhas palavras Permanecer em vocês Pedirão o que quiser E será feito Glória a Deus Uma candeia Apagada Ela se transforma Num móvel De decoração No lugar Ela não está Cumprindo o propósito Ela fica Num lugar Pra decorar Mas Jesus Não nos trouxe Aqui Pra decorar O lugar Deus nos trouxe Aqui É pra Expor luz Sobre o lugar Só que tem um detalhe Expor luz Sobre o lugar Não é expor Pessoas É expor luz Porque Basta você Construir Um prédio Reto Do lado Do prédio Torto Que você vai entender O que acontece Ali O prédio Torto Vai entender O que é uma vida Reta Aqui Deus está me usando Aqui pra te falar Pra você Você anda Cheio do Espírito Santo Você anda Cheio de azeite Na cabeça Quem está andando Errado Perto de você Ou se converte Ou Deus Vai mandar longe Da tua vida Meu irmão Alguém sabe De construção Aqui Na construção Existe um andanho Se você não pegar Nada da mensagem Essa Você vai salvar Na tábua Do teu coração O andanho Na construção É necessário Ter Ele é fundamental Pra subir As paredes E pra passar A massa Só que tem um detalhe Na construção Quando chega o tempo Da decoração O andanho Que era fundamental Já não serve Mais pra nada Sabe o que isso Significa? Tem pessoas Que serviram Na sua vida No começo Da caminhada Mas já não serve Mais nessa caminhada Da tua vida Infelizmente Eu vim te dizer Que no tempo Da decoração O melhor tempo Da tua vida Tem gente Que já não vai Capelhar Essa estação E você vai ter Que dizer tchau E você vai ter Que dizer tchau E tchau Por que Daniel? Porque tem gente Que só sabe Lembrar do teu passado De quem você era Mas não sabe Lembrar de quem Você está Se transformando Então se for Pra andar Do teu lado Lembrando Do que você fez E não Lembrando Do que você Se transformou Não serve Na fase Da decoração Pra estar Do teu lado O mundo melhor Não começa Quando eu julgo O outro Mas começa Dentro de mim Quando eu era Inteligente Queria mudar O mundo Hoje estou Ficando sábio Estou deixando Deus mudar Aqui Esse coração Aqui E quem sabe Que tem que ser Mudado É tanta coisa Pra Deus Trabalhar Que não dá Tempo De olhar Na vida Do irmão Se a lealdade Terminou Porque se acabaram Os benefícios Nunca foi lealdade Sempre foi interesse A inutilidade Revela o vínculo Deus vai deixar Do teu lado Quem convida Com o teu propósito Quem ama A tua alma Meu irmão Não quem ama Os teus homens Quem ama A tua alma Pra nos dias difíceis Te carregar no colo Se for possível Eu profetizo Juventude Vocês a partir de hoje Não serão mais os mesmos Hoje eu estou pregando Amanhã é vocês Que vão pregar Porque o meu ministério É encorajar pessoas É levantar pessoas É dizer Tudo é possível Ao que crer Tem pessoas que gostam De derrubar soldados Eu gosto de levantar soldados Eu gosto de levantar soldados Aí quem vê A candeia Pegando feio No velador Pensa Ah é porque está nessa posição Que está brilhando Mas velador Não tem poder Pra colocar fogo Em candeia Então a candeia Só chega no velador Porque já está queimando No caminho Eu profetizo Sobre a tua vida Continua queimando No caminho Porque oportunidade Vai surgir Na tua vida O melhor de Deus Vai chegando Telefone vai tocar A oportunidade Vai chegar O inesperado Vai acontecer O sonho Deus vai realizar Você é o protagonista E o diretor É Jesus E aí já escreveu Na tua história Já deu certo Só falta o protagonista Abrir mão De ser vítima E se transformar No protagonista E aí eu comecei a tocar A minha primeira pregação Passou Foi dentro de um presídio Lotado em São Paulo E eu fui com meus sacos Isso aqui vai pegar Alguém da juventude Por um novo tempo Por um novo tempo Da minha infância Os meus amigos Brincavam com a minha língua Porque a minha língua É presa E por muito tempo Sentado a mesa Eles brincavam Olha o jeito que o Daniel Fala Nunca vai pregar Em lugar nenhum O que ele vai fazer Esse cara nunca vai subir No altar Esse cara nunca vai subir No altar E quando eu chego Diante daqueles Detentos A língua presa Como Moisés Que dizia A minha língua É pesada E eu ainda sou pesado De língua Um instrumento Que eu não sei tocar Nenhuma nota E esses detentos Na minha frente E aí Deus Me falou assim Existem milhares De pessoas Melhores do que eu E que você Mas o que faz A minha promessa Se manter segura É obediência E perseverança Existem milhares De pessoas Melhores do que eu E que você Mas obediência E perseverança Meu irmão Deus não nos chama Pelas nossas possibilidades Deus nos chama Pelas nossas impossibilidades Só que o poder dele Só que o poder dele Venha se manifestar Para quando virem os elogios E as pessoas Baterem palmas Você entender A glória é de Deus A glória é de Deus Tinha gente melhor Tinha gente que sabia mais Mas ele Mas ele nos escolheu Barreto Pregui a minha mensagem No presídio E a minha mensagem Foi sem enrolação Eu vim falar de alguém Que cura Liberta e transforma Eu vim falar de alguém Que morreu na cruz Por mim e por você Eu vim falar de alguém Que salvou Como eu Que tinha um passado Até muito pior Do que muitos Que estão presos aqui Mas ele escreveu Uma nova história Na nossa vida E terminando a minha pregação Eu falei Alguém quer aceitar Esse Jesus E aquele dia 60 de centros Aceitaram a Jesus E aí Deus falou Comigo assim Prega a minha palavra Fala do meu poder Aproveita um minuto Para falar de mim Não fala de você Fala de mim Eu juro Eu liberto Eu transformo Eu me morro Do novo Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou Deus Eu sou o povo poderoso É aquele que já apresentou Na taça Aquele que já apresentou Inésio Eu sou o povo poderoso Quando eu terminei Eu estava saindo Daquele presídio Um dos detentos Me parou E falou Eu queria te falar Que tinha uma rebelião Organizada Para as 19 horas Mas quando você Começou a pregar Sobre aquele livro Eu fui tomado Pela glória de Deus E eu E os chefes Da prisão Aceitamos a Jesus E uma rebelião Foi cancelada Porque Jesus Chegou o primeiro No presídio Eu fui para o asilo Tocar Para senhores No final da vida E enquanto eu estava Tocando para um senhor Numa cadeira de roda Tem um vídeo Lá no Brasil Eu estou ajoelhado Tocando E aquele senhor Na cadeira de roda E a enfermeira Dizendo Esse senhor Da cadeira de roda Ele tinha Ferrari Ele tinha carros Ele tinha cavalos Ele era bilionário Mas a idade chegou E ele cuidou Mais de coisas Do que de pessoas E quando a idade chegou Os próprios filhos dele Jogaram ele Dentro desse asilo Eu fui tomado Pela glória de Deus E eu E os chefes Da prisão Aceitamos a Jesus E uma rebelião Foi cancelada Porque Jesus Chegou o primeiro Seja fiel No altar privado Deus que vai se honrar No altar privado Meus irmãos A porta que o homem abre Ele fica se gabando Da porta que abriu E ele fecha A hora que ele quer Mas a porta que Deus abre Meu irmão A glória é só pra ele Meu irmão Sonha alto Sonha grande Sonha grande O seu Deus É o do mundo Do mundo inteiro Meu irmão Sonha grande Meu irmão Deus tá aqui meu irmão Deus tá aqui meu irmão Pedro quando pescava peixe Pegava o peixe vivo E trazia pra morte Mas quando Jesus Traz ele Pra ser pescador De homens Ele pega homens mortos E traz pra vida Homens mortos E traz pra vida Ei Eu quero que você Essa faz parte do ministério E vai pro livro Os homens tem os seus preferidos Mas Deus tem os seus escolhidos Os homens se movem por afinidade Mas Deus se movem por paternidade Deus te abençoe porque é o teu pai Deus tem as pessoas certas pra caminhar ao teu lado No lugar do choro É no lugar do choro Que vai ser a alegria É no lugar da vergonha Vai ser a dupla honra No coro desse lugar do processo não Se coloca de pé por gentileza Nossa eu tô sendo muito gente boa Nove e meia ainda Mas dá pra comer pizza De fazer um monte de coisa Mas lá vai o primeiro apelo Você que não consegue perdoar Chegou a sua hora É hora de liberar o perdão Eu tenho um amigo que tá nesse culto aqui Eu não vou citar o nome dele E ele tá aqui nesse culto E foi pregando um dia na igreja dele Que eu fui impactado pelo testemunho desse amigo Enquanto eu pregava sobre perdão Numa igreja de amigos aqui do lado Ele chegou depois do culto E disse pra mim assim Tânio Eu tenho um perdão impossível a ser liberado E esse perdão É sobre o meu padraço Que abusou sexualmente da minha vida Só que hoje A corrente que despedaçou com o teu pai Vai despedaçar sobre a minha vida O perdão sobre a vida daquele rapaz foi liberado E hoje ele vive a glória da segunda casa Hoje eu vejo o sorriso no rosto dele Hoje eu vejo a glória de Deus sobre a vida dele Aleluia E hoje é o dia de você perdoar É o primeiro apelo Sai do teu banco E vem, não pra mim Vem pro altar Porque é o altar que te cura Segundo apelo Cadê você Que sabe falar inglês Sabe falar português Mas não fala a língua do lugar Onde você vai morar Hoje Deus vai te batizar com o rosto Hoje Deus vai te batizar Olha o primeiro corajoso aqui É assim Chega o primeiro corajoso Já está vindo o segundo Já está vindo o terceiro Vem que Deus vai te encher hoje Você vai sair daqui Aleluia Presença de Deus Quanto querem ser batizados Com o Espírito Santo hoje aqui Quanto querem ser batizados Com o Espírito Santo hoje aqui Eu preguei e cantei Que debaixo da cama Não é o maior lugar dela E eu falei pra minha mãe Meu amigo pastor Rogério Eu falei Por que tem culto Porque a gente sente muito Deus E tem culto Porque a gente não sente nada de Deus E a minha mãe disse assim pra mim É porque tem culto Que a gente precisa se render A Jesus E falar pra Ele Me renova hoje Não é questão de pecado É questão de dizer Me renova hoje aqui Deus tem renovo Sobre a tua vida Hoje aqui A chama não vai se apagar Grupo de louvor Pode subir comigo aqui Por gentileza É o meu terceiro apelo Quarto apelo Você tirou férias Como eu Eu Já tem mais uma corajosa aqui Já tá cheio de gente corajosa aqui Quarto apelo hoje aqui Cadê você Que assim como eu Tirou férias do Evangelho Eu tirei 12 anos de férias Mas Jesus me trouxe de novo E não trouxe porque eu mereço Mas é de você pela graça E pela misericórdia Dele Cadê você Que quer Renovar a sua aliança Com Jesus Hoje aqui Quinto apelo Cadê você Que nunca se entregou Publicamente Pro nosso Jesus Chegou a hora de você Se entregar publicamente Você não vai entregar O seu caminho Pra placa da igreja Pra mim Não posso fazer nada E nem pro pastor Rogério Mas você vai entregar O seu caminho a Jesus Eu tenho certeza Ele vai mudar a sua história Fácil não vai ser Mas ele vai estar com você Até a consumação do céu Cadê você Que coisa nós vamos adorar Pode dar lugar aí Eu quero pedir a vitrineza Aos pastores Pra me ajudar a orar Por esse pessoal aqui na frente Cadê você Que se fez um renovo hoje aqui Tem mais gente pra vir aqui Cadê você Quando você aceitou Jesus Você queimava tanto Por Jesus E você tá achando Normal viver assim Você tá achando Normal viver frio Mas Deus te chamou Pra deixar a chama Queimando Deus te chamou Pra pegar fogo Algo novo De Deus Sobre a tua vida Venha receber Algo novo De Deus Sobre ti Enquanto nós vamos Adorar a Deus Vamos orar por Esse pessoal aqui na frente Amém